Olá gente, aqui é o professor Luiz com mais uma questão do Enem. Dessa vez ele fala do álcool hidratado que vai passar por um processo de destilação pracionada e vai ter, durante esse processo de destilação, ele vai aumentar a massa do etanol na mistura. O percentual vai sair de um valor menor até o limite de 96%. Inicialmente eu tenho 800 kg de uma massa, de uma mistura etanol-água, de uma mistura etanol-água com concentração 20% de massa de etanol. Então aqui a gente tem uma informação que desses 800 kg da mistura, 20% é de etanol. Então você tem 20% de etanol inicialmente para uma mistura de 800 kg. Então você tem uma massa de 160 kg de etanol. Desses 800, vão sobrar 100 kg de etanol hidratado com massa percentual 96%. A partir desses dados é correto concluir que a destilação gerou um resíduo. O resíduo vai ser esses 800 kg inicial da mistura, menos o que foi obtido pela destilação. Então o resíduo tem uma massa de 700 kg. Então a gente vai fazer o cálculo para achar qual é o percentual de resíduo que vai ser gerado. Então primeiro você calcula o percentual de massa de etanol que a gente já fez e equivale a 20% da massa inicial, da mistura inicial. Se a mistura inicial, se o total é 800 kg, esse 800 kg tem 20% de etanol. 20% de 800, quando você faz as contas, é igual a 160 kg que a gente já tinha feito. Essa é a massa de etanol total. Aí essa massa total, 800, vai ser destilada e vai encontrar, pelo processo de destilação, pela diferença do ponto de ebulição, vai encontrar 100 kg de ainda uma mistura etanol-água. só que agora a massa do etanol é 96%. Passou de 20 para 96. Então se eu tenho 100 kg que foi gerado pela destilação e 96% do etanol, então a massa do etanol é 96 kg. Inicialmente eu tenho uma massa de etanol de 160 kg que gerou uma massa de 96. Então a gente vai ter que encontrar aquilo que não foi utilizado, o resíduo. Então a massa total do resíduo que não foi, vai ser utilizado é 700 kg, que é a massa inicial, a mistura, menos o que foi obtido pela destilação. A massa do resíduo é igual a 700 kg, é o total do resíduo que não é utilizado. E a massa do resíduo do etanol vai ser a massa do etanol, 20% do total, menos a massa do etanol na destilação, depois da destilação. Então vai ficar 160 kg, que é o total do etanol, menos 96 que foi obtido pela destilação. Isso vai gerar um resíduo que não vai ser utilizado de 64 kg. Então no total de 700 kg de resíduo, eu tenho 64 kg de resíduo de etanol. Então a gente vai encontrar esse percentual aqui. Então você vai fazer essas contas e vai encontrar um valor igual a 6.400 sobre 700. O x aqui vai ser 6.400 dividido por 700. Você coloca 64 dividido por 7, vai dar vai dar 63, vai dar 1, 0, é. 9,1 que a gente tem um gabarito, a letra D. A letra D vai ser o gabarito para essa questão do Enem, que já foi cobrada em 2009. Então essa foi a dica para vocês darem uma olhada nessa parte de cálculo percentual, a questão da produção do etanol, como é produzido etanol e até a próxima. E aí